Hoje, nós vamos fazer um resumão a respeito dos critérios de divisibilidade. É até um pouco difícil de falar essa palavra, mas o conteúdo é fácil, é tranquilo, muitas das vezes desprezado e cai em prova com certa frequência, ok? É importante notar, pode cair tanto o conteúdo por si só, quanto dentro de outras questões. Dá uma olhada aqui comigo. Critérios de divisibilidade. O que nós estamos pensando nesse momento, quando eu falo isso aqui para vocês? Criar métodos para eu saber se um número é divisível por outro ou não. Mas eu vou bem do começo aqui com vocês. Quando que um número é divisível por outro? Nós estudamos os divisores, mas retomando, veja bem. É quando a divisão é exata, ou seja, o resto é zero. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês. 58, o número 58. É divisível por 2? Vamos dar uma olhada aqui. O que eu faço? Chego aqui, 58 e divido para 2. Tem que pensar na tabuada do 2. 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 3 é 6. Então superou, não posso, né? Eu vou usar o 2 vezes 2, que fica aqui o 4, correto? Aí eu diminuo. 5 menos 4 é 1. Sobrou esse 8 aqui, né? Joguei ele aqui, ó. Agora eu vou lá e divido. 18 por 2, eu tenho que pensar no 2 vezes 9, que é justamente 18. Portanto, o resultado disso aqui é 29. E 9 vezes 2 é 18. Então, 18 aqui. 18 menos 18 é zero. Resto, zero. Esse que é importante, ó. É uma divisão exata. Por quê? Porque o resto é zero. Logo, 58 é divisível por 2. Divisível por 2. Tranquilo? Vamos lá. Critérios de divisibilidade. Agora vamos para a estrela do dia. Para as estrelas. Eu tenho o critério de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 12, por 11, por um monte de número. Trabalhei aqui com vocês os mais importantes, os que mais caem em prova, ok? É muito difícil de você ver um critério de divisibilidade por 12, por exemplo. A não ser uma prova de nível superior voltada para a área de matemática. Mas para as provas, demais provas não. Então, vamos analisar isso daqui que são os importantes para a gente. Por 2. Eu sempre vou ter um número que é divisível por 2 quando esse número for par. Isso é muito tranquilo, muito intuitivo, inclusive. E o que é um número par? É um número terminado por 0, 2, 4, 6 ou 8. O último número é um desses números aqui? É um número divisível por 2. Tranquilidade, ó. 280 terminou com 0, é divisível por 2. 396 terminou com 6, é divisível por 2. E se fosse 281? Observe que 281 é ímpar, então ele não termina com um número par. Então, ele não é divisível por 2. Muito tranquilo esse critério. Por 3. A soma dos algarismos é divisível por 3. Isso é um critério bacana e muito tranquilo. Por quê? Eu vou pegar os algarismos desse número, qualquer número que seja, tá? Vou somar todos eles. E essa soma tem que ser divisível por 3. É o que está dizendo para a gente, ó. A soma dos algarismos é divisível por 3. Eu tenho 627. Olha que facilitador para a gente. Eu tenho 627. 6 mais 2 mais 7. Observe que isso dá 15. E 15 é divisível por 3. Sim, né? Porque 3 vezes 5 é 15. Perfeito. Então, 627 também é. Serviria com qualquer número. Beleza, pessoal? Vamos lá. Critério de divisibilidade por 4. Aqui no critério por 4, eu tenho que analisar os dois últimos algarismos, ou números ali, do meu número. Número do meu número. Então, a gente prefere falar algarismo, né? Eu tenho que analisar os dois últimos algarismos dos meus números que serão propostos. E esses deverão, para ser divisível por 4, deverão ser 00, ou seja, terminado em dois zeros, ou divisíveis por 4. Dois exemplos aqui para a gente. 1300 terminou em 00, portanto é divisível por 4. 1040 terminou em 40, e 40 é divisível por 4. Portanto, esses dois números aqui são divisíveis por 4. Show? Beleza. Divisível por 5. Muito tranquilo. Intuitivo, inclusive. São os terminados em 0 ou 5, porque a tabuada do 5 sempre vai dar 0, 5, 0, 5, 0, 5. Tranquilo? Nem tem muito o que enrolar aqui. Eu tenho, exemplo, o 10, o 15, o 18.500, infinitos exemplos. Divisibilidade por 6. Para ser divisível por 6, olha que bacana, eu vou juntar dois critérios. Tem que ser par, ou seja, divisível por 2, e tem que ser divisível por 3 ao mesmo tempo. Ok? Ao mesmo tempo. Esse número, que é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, ele é um número divisível por 6. Exemplo. 912. Observe. Terminou com 2. Ele é divisível por 2, certo? Terminou em par. E por 3? Ele é 9 mais 1 é 10, mais 2 é 12, e 12 é divisível por 3. Está na tabuada do 3. Então, é divisível por 6. Show de bola? Beleza. Serve para todos. Por 7. Esse daqui é o critériozinho que é, digamos assim, é ovelha negra, é diferente da turma. Mas, por ser diferente, você vai gravar, tá? Os demais você vai associar até um com o outro. Veja bem. Por 7. Eu devo duplicar o algarismo das unidades e subtrair do resto dos números. Ficou difícil? Não, ficou não. Olha só. Eu vou duplicar o algarismo das unidades. Quem é o algarismo da unidade aqui? É o 3. É o último. O último algarismo. Vou duplicar ele. Ou seja, vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. Beleza. E depois eu vou subtrair do resto dos números, do que sobrou, né? Quem sobrou aqui? Foi o 20, correto? Então, eu pego aqui 20 e subtraio o 6. E 20 menos 6 é 14. Opa! 14 é divisível por 7. Portanto, 203 também é divisível por 7. Maravilha. Divisão, divisibilidade por 8. Os três últimos algarismos. Observem que aqui no 4 eu observei os dois últimos. Aqui no 8, que é o dobro, digamos assim, eu vou observar os três últimos algarismos. Então, é parecido, tá? Os três últimos algarismos, eles vão ter que terminar em 0, 0, 0. Ou seja, vão ter que ser uma sequência de três zeros ali no final. Ou então, deverão ser divisíveis por 8. Então, essa é a análise. E eu cheguei aqui, ó. Tem o 1.000, como exemplo. Terminou em três zeros. Portanto, é divisível por 8. Eu tenho o 1.208. Observe aqui. 208 é divisível por 8. Pode dividir aí, você vai achar resto zero. Tranquilo? Divide aí. Faz esse exercício aí no seu caderno. O 208 é divisível por 8. Portanto, eu nem tenho que me dar o trabalho de dividir isso tudo. Eu já sei que é um número divisível por 8. Maravilha? Vamos lá. Por 9 e por 10. Por 9. Muito tranquilo. Parece um nosso camarada aqui, ó. Um 3. Por quê? A soma dos algarismos é divisível por 9. Eu somo todos os algarismos e tenho que dar um número divisível por 9. Exemplo clássico. Isso daqui nem vale, né? 90. 9, ó. É o 9 mais o 0. 9 mais 0 é o próprio 9. E 9 é divisível por 9. 1125. Esse aqui é mais interessante. Observe. Vou fazer de trás para frente. 5 mais 2, 7. Certo? Mais 1, 8. Mais 1, 9. Certo? 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Mais 5, 9. Deu 9 aqui no final. Não precisa de dar 9 no final. Precisa de dar um número divisível por 9. E o 9 é um número divisível por 9. Portanto, 1125 é divisível por 9. E por 10, pessoal, esse daqui é o mais batata, mais tranquilo possível. Por quê? O critério por 10 é o seguinte. Os terminados em 0. Veja só. O 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 10 mil, o 1 milhão. Assim por diante. Tranquilo? Tem que terminar em 0. Então é isso. Vamos seguir aí na playlist fazendo exercícios. E quem estiver curtindo, gostando do trabalho, compartilhe aí com os familiares, com os colegas para ajudar a gente a gravar mais e mais aulas. Um abraço e bons estudos.